Estamos muito felizes, por quê? Porque nós estamos no Monte Líbano, nós estamos ao lado de um dos personagens mais importantes da história do esporte brasileiro em todos os tempos e num momento muito feliz para todos nós, porque depois da pandemia, Ney, a gente está podendo voltar a conviver e a gente está podendo voltar a realizar esse leilão. Eu estou impressionado com o tamanho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Prazer estar falando com vocês. Também estou muito contente, muito feliz de estar voltando a fazer um leilão. Desde já agradeço a todos os amigos que estão vindo, que vão participar do evento. Muito obrigado. É uma causa maior do que nós e eu fico muito contente de estar fazendo isso. Você sabe que, eu estava vendo, eu estive no Instituto, impacta 12 mil entre crianças e adolescentes. Você tinha ideia do tamanho que isso poderia atingir, Ney? Não, com certeza não. Não tinha ideia do que a gente poderia fazer, né? O Instituto é muito maior do que a gente já sonhou, do que a gente imaginava, o que ele iria se tornar. E vendo hoje, depois de nove anos feito, é um orgulho imenso. Você sabe que, eu estava pensando aqui, né? Um dos itens é a partida de Pocah com o Neymar. Cara, o que eu já perdi, o que eu já perdi, eu queria umas dicas. Você joga mais durinho ou você arrisca um pouco mais? Qual é o teu modelo? Eu sou do risco, eu sou do risco. Não, mas eu tenho amigas que são profissionais e é um esporte que eu me apaixonei, né? Um esporte que me faz passar bastante tempo com os meus amigos, então isso é muito bom. Onde eu acho que eu vou me dar bem é numa partida de tênis com o Ronaldo. É melhor, né? Eu acho que eu jogo mais com o Ronaldo. Não, mais do que eu, com certeza, você joga. Então, eu vou torcer para você contra o Ronaldo. É, eu acho que a gente vai poder se dar. Você sabe que eu estava até com o meu celular aqui. Tem uma foto nossa de nove anos atrás. Nove anos, foi a última vez que eu conversei com você. Você mudou menos que eu. Acho que você está melhor. Acho que você está melhor. O tempo passa muito rápido. Como é que você convive com essa ideia do tempo, Neymar? Cara, o tempo passa muito rápido. Eu acho que você tem que aproveitar o tempo que você tem para fazer as coisas que você gosta, né? Obviamente, o que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. Então, a maioria do meu tempo eu passo fazendo isso. E quando eu estou de férias ou quando eu tenho meus momentos, junto com a minha família, com os meus amigos e aproveito todos eles. Onei, a gente fica sempre com essa ideia de que nós temos uma crise de abstinência. Por quê? Porque você está há muito tempo afastado dos gramados. E eu tenho essa crise de abstinência. Eu gosto muito de futebol. Assisto dez jogos por semana. Como é que é essa crise de abstinência para você? É horrível. É horrível porque eu amo jogar futebol. Eu amo estar em campo. E quando você fica fora dele, num jogo você já sente saudade. Então, imagina quatro, cinco meses. É bem ruim. Porque eu sinto falta disso. Sinto falta de estar em campo. É a coisa que eu fui... Eu nasci para fazer isso, né? Para jogar futebol. E ficar longe dele é... É horroroso. O que é que você mais lembra quando você está fora do futebol, assim? Quais são as suas melhores lembranças? Quais são as piores? O que é que você mais lembra nesse momento, assim, afastado do futebol? Cara, eu sou um cara que eu vejo muito poucos jogos de futebol, né? Quase não assisto, na verdade. Então, eu gosto de jogar só. Então, as memórias que eu tenho, obviamente, são de conquistas. São as boas. As ruins. A última, recentemente, foi a derrota para a Croácia. E um monte delas também, né? Acho que faz parte do esporte, né? A vida do atleta é assim. É entre altos e baixos, né? E quando o atleta é bem-sucedido naquilo, então, porque ele teve muitos altos. Então, eu sou muito orgulhoso da minha carreira. Você sabe que eu estava muito perto ali, né? Você toca num ponto que me emociona, né? Porque eu estava muito perto de vocês ali no Education City e eu, de vez em quando, cara, me pego sonhando com você olhando para o Fred e falando Tá fazendo o que aqui, cara? Você sonha com isso também, Neymar? Cara, óbvio que sim. Mas não só com o Fred, né? Não foi o que eu falei, não é culpa só dele ou de outro. Acho que não. Acho que é um time, né? Eu falei com ele porque ele estava na minha frente. Falei também, tinha falado também com os outros zagueiros e tudo mais. E a gente conversa ali, né? Todo mundo tem a liberdade de falar, não é porque você usa a braçadeira ou não, você não pode falar. Não, nós somos um time, então, para melhorar, a gente tem que conversar. Infelizmente, a gente acabou tomando um gol que a gente, que foi pego de surpresa, né? Todos nós. E acabamos sofrendo a desclassificação. Pois é, é muito dolorido, né, Ney? Porque a gente vem com essa ideia de construir. E eu sou um cara assim que defende muito resultado, sabe? E é bom falar com você porque você tem muito resultado, né? Então, eu não estou em nenhum momento indo contra, porque você é um resultadista. A sua vida é uma vida de resultado. E eu não consigo enxergar a ideia da gente estar numa Copa do Mundo e correr riscos que você não precisa correr. Como é que você enxerga o futebol hoje assim? Não, concordo. Concordo, ainda mais Copa do Mundo, que é onde o time que menos erra, passa. Então, faz parte, faz parte. Às vezes, a gente perde o controle do jogo num momento onde não pode perder. Às vezes, o cansaço, ele afeta um pouco mais. Você já não consegue pensar da mesma forma como você pensava no começo do jogo. Então, são detalhes que, para ganhar uma Copa do Mundo, você não pode errar. E a gente pecou mais uma vez. E todos nós somos um time, então erramos todos. E, infelizmente, o sonho adiou para daqui mais agora, três anos, dois anos. E a gente espera poder fazer uma Copa melhor, sem erros. Você sabe que você está pautando a nossa entrevista, cara. Porque as tuas respostas, elas me dão a oportunidade. Eu sou, assim, muito preocupado. Eu sempre digo que o grande vilão do futebol é o erro, né? Quanto menos a gente errar, mais chances a gente tem de poder chegar. E aí é que eu me pergunto. Eu quero aquele cara que me faça ganhar, né? Hoje, o técnico é muito importante, não, Ney? Sim, o técnico é muito importante. Nós tivemos, nas últimas duas Copas do Mundo, eu acho que um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, que foi o Tite. Então, tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Foi um cara que nos ajudou muito. Mas, às vezes, também, o técnico não entra em campo. São os jogadores que estão ali. Obviamente que você tem que seguir o que o treinador fala. Mas o futebol, muitas das vezes, é improviso. Então, você tem que improvisar, você tem que fazer uma coisa diferente. Para ajudar a sua equipe. E quando você tem jogadores assim, é muito mais fácil de você conquistar o seu objetivo. Você acha que você, pelo tamanho que você tem, pela qualidade que você tem, você foi mais cobrado do que deveria na sua história? Porque eu sempre tenho a ideia do seguinte. O Nelson Rodrigues costumava dizer que ele ia ao Maracanã para ver os diferentes. Você é um diferente. Mas o futebol continua sendo coletivo. Você acha que a cobrança é desproporcional? Cara, acho que só cobram de quem pode, né? Então, se me cobram, eu nunca fugi de cobrança nenhuma. Muito pelo contrário, sempre bati no peito e falei, pode me cobrar. Não tem essa, porque eu sei do meu talento, sei do que eu posso fazer. Só que foi o que você falou, né? Futebol não é individual. Acho que se fosse um futebol individual, com certeza, já teria alcançado todos os meus objetivos. Mas ele não é. Então, às vezes, obviamente que a culpa cai sempre no cara que tem mais nome. A gente vê um caso de um cara que sofreu na Argentina há muito tempo, que foi o Messi, e agora na última Copa ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele teve um time que ajudou ele, que jogou para ele. Então, chegou ao sucesso. Então, acho que, obviamente que a cobrança é muito grande, né? Em cima do meu nome, eu sei disso. Tanto dentro quanto fora. Às vezes fora, não concordo com muitas críticas do que falam, porque é a minha vida pessoal e dela eu faço o que eu quiser. E sim, dentro de campo, pode me cobrar, fica à vontade. Pode falar mal ou bem, que aí eu não tenho o que falar. No Paibola, porque a gente tem pouco tempo e o leilão está aí, eu fico muito feliz que a gente possa ter tanta gente importante. No Paibola, o Messi foi o cara que você viu jogar, com quem você jogou, o melhor, também está entre os seus melhores amigos? Está. O Messi, se não for o melhor que eu já joguei, é um doce. Tive a oportunidade de jogar pelo menos um jogo com o Ronaldo Fenômeno. Joguei com o Ronaldinho, não tive a oportunidade de jogar com o Romário, mas o Messi é muito diferente. Quando a gente está aqui e você sabe que o futuro está muito próximo de você, você se enxerga dentro de campo daqui a quanto tempo, Neymar? E aonde, a gente poderia dizer? Cara, não sei. A vida de um jogador de futebol, de um atleta, é muito dinâmica. Às vezes você não está no lugar e depois você muda. Obviamente que eu tenho um sonho de voltar a jogar no Brasil, tenho um sonho de voltar a jogar no Santos ainda. Espero que isso possa acontecer um dia. Mas vamos ver, vamos ver. O futebol é uma caixinha de surpresas. Seleção Brasileira está muito perto de você. O Nadal um dia me disse o seguinte, olha, hoje eu corro muito menos do que eu corria, mas em compensação eu sei mais aquilo que eu preciso fazer. É o teu caminho. Sabe os atalhos, né? Você vai ficando mais experiente, você vai sabendo administrar o seu jogo dentro de campo. Meu jogo mudou muito desde quando eu jogava no Santos. E não é porque eu estou mais velho, não, porque eu estou mais experiente, é diferente. Então nós vamos te ver na próxima Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México. A gente vai ter que correr um pouco. Eu já vou estar meio velhinho, você não, você vai estar bem. Se Deus quiser, se Deus quiser, estaremos lá. Grande, Ney. Fico muito feliz de tê-lo a bordo, de estar aqui na sua casa, de estar nesse momento histórico da sua vida, da vida do Instituto. Eu acho que isso faz parte do nosso engrandecimento. Só para terminar, eu estou com um nome aqui e o Carlo Ancelotti talvez venha bem para a gente? Cara, o Brasil vai ter a oportunidade de ter um técnico estrangeiro, né? E o Ancelotti é um cara que ganhou tudo. Então, com certeza, nos ensinará bastante. Maravilha. Eu vou agradecer o nosso Vildomar aqui, que está fazendo uma... Eu já estive no salão, você já esteve lá, está a coisa mais linda, está a coisa mais linda. Eu tenho absoluta garantia que não tenho dúvida que vai ser o maior de todos os tempos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz e fico muito, mais do que feliz, orgulhoso de saber que você continua o mesmo menino que eu vi há 14 anos, depois eu revi há 12, depois eu revi há 11, e a nossa última conversa foi há 9. Muito obrigado, viu? Beijo grande, viu?